Vamos de receita especial hoje pra começar bem a semana. É, nada fit, tudo bem, eu sei, não briguem comigo, não é nada fitness. Não é fit. Não é fitness. Ai, ai, ai. Não porque envolve a nossa inimiga massa de pão. Não é diet light, mas é uma delícia. Mas é uma delícia, gente. Eu vou fazer hoje à noite, já. Vou fazer de lanche aí pra mim jantar isso daí, nem que surjam os pneuzinhos aí. Então vamos anotar aí os ingredientes desses pastéisinhos de pão de forma? Pastel de pão de forma? Ficou curioso, né? Como é que vai fazer pastel de pão de forma? Calma que eu vou te explicar. Você vai precisar. Quantos pastéis você quiser fazer, mas vamos fazer quatro aqui pra não exagerar. Então quatro fatias de pão de forma. Dois pra cada um. É, dois pra cada um. 60 gramas de presunto picadinho, coisa que você também pode colocar o queijo picadinho, tá? Fica uma delícia. O presunto picadinho é bom que não vem ele inteiro, né, quando você morre. Exato, aham. Tem pedacinhos. Duas colheres de sopa generosas de requeijão. Dois tomates sem pele e sem semente, bem picadinho. Uma colher de café, aquelas pequenininhas de orégano. No. Sal. E um ovo batido pra você pincelar. Só a gema, não precisa colocar clara, tá? Só pra passar por cima assim, pra dar aquela corzinha. Dá aquela corzinha. O que que você vai fazer? Vai começar, tira a casca do pão. Se o teu pão de forma for aquele com casca, né? Porque aquele sem casca é mais caro, né? É mais caro. Então, compra com casca mesmo, tira a casca e pega um rolo de massa, ou aquela garrafa de vinho que ficou lá, se você não tem rolo, e amassa bem. Deixa ele bem fininho assim, vira uma massinha mesmo. Aí você vai pegar o recheio e vai juntar tudo. Vai colocar o requeijão, presunto, queijo, orégano, tomate, mistura tudo. Deixa bem, bem cremoso. Pega uma colher de recheio, coloca em cada pastelzinho desse. Bom. Fecha, dá uma apertadinha com a mão primeiro, né? Aí, com um garfinho bem delicado, pra você não furar a massa, você termina. Pega aquele ovinho ali que você usou, bateu, né? Na gema, pincela por cima, pra ele ficar douradinho. E só pra te judiar, nós vamos jogar um pouquinho de queijo ralado por cima desse ovo, pincelado. E bota pra saco, e corre pro abraço, porque é rapidinho, é só você ver que ele tá douradinho, porque tá tudo pronto. Verdade, verdade. Comida pronta, é só você dar aquela dourada mesmo, naquele queijo, naquele ovo ali. Ai, deixa eu engolir a saliva aqui. E tchap. E tchap. E acabou. Com um cafezinho quente. Nossa senhora do céu. Meu Deus, tá feito, tá feito. Até no outro dia ficar gostoso pra você comer de café da manhã. Mas então... Então não faz só quatro, não, faz um saquinho de pão inteiro. Faz um pouquinho mais pra sobar amanhã pro café, né? E se você quiser fazer um grandão também, dá pra fazer grandão, dá pra fazer pequenininho. É, porque se você comprar o pão que não seja fatiado e você cortar ele na horizontal ali... Você pode fazer de vários tamanhos. Depende do tamanho do teu pão, hein? Olha, compra um pão que não é fatiado. Né? Não, você faz um pastelzão. Um pastelão. Nossa senhora. Então, bom...